Luan Santana beija a GK em clipe e agita a web e os fãs perguntam, e a Juliette Luan? É isso aí meus amores, já vem deixando o like no vídeo e se inscrevendo no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós e ajuda bastante o nosso trabalho. Tô sempre aqui atualizando vocês com as notícias quentinhas do meio sertanejo, sempre com muito carinho e sem enrolação direta ao assunto, então bora lá! Luan Santana e GK protagonizaram cenas quentes no teaser de promoção do lançamento do novo clipe do cantor, que será lançado no YouTube nesta sexta-feira e promete ser um grande sucesso. O nome da música é Morena e é aquela mesmo que deu uma polêmica, pois a atriz do clipe seria a Juliette, né? Mas as negociações não deram certo, não foi em frente e foi um bafafá danado, não sei se vocês lembram. Mas enfim, vejam aí as cenas e o que o Luan revelou para os fãs. Ladrão, ô ladrão, fim da linha, acabou, já era. Mistério revelado, mistério desvendado, colar... Ué, você tá usando colar? Ué, você não falou que era meu? Não, não, vou levar agora que já foi desvendado, eu queria... Você não vai preso não, tá? Pode ficar tranquilo. Na verdade, eu acho que eu vou te prender. Vou te prender sim. Eu acho que eu quero que você me prenda. Depois de quase um ano sem lançamento, hoje eu tô aqui para dar a notícia que a gente tanto esperou. É hoje, às 21 horas, o lançamento de Morena, minha nova música, em todas as plataformas de música. E antes disso, às 20h30, eu tô ao vivo no TikTok, em uma live para a gente fazer um esquenta juntos. Eu e vocês. Eu espero por vocês e ouçam Morena sem moderação. É a nossa vez. 10 minutos e nós já estamos em primeiro nos TTs com a Morena. Olha que coisa linda, tá todo mundo amando. E você, gostou? Tô vendo aqui a galera que tá ouvindo a Morena em tempo real, ó. O Gabriel Lopes tá ouvindo. No... O Gabriel Lopes tá ouvindo.